Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. Então pessoal, é isso mesmo que vocês leram aí no título, tá? Não é clickbait, eu realmente vou ganhar mais de 1 milhão de diamantes, tá? 1 milhão de diamantes. Como vocês podem ver, eu tô com 8.517, tá? E agora aqui no evento de 7 dias, eu vou pegar esse GM3 card aqui. Vou utilizar ele aqui, rapidão. Utilizei, e agora eu sou GM3, GM3. Apertei no botão errado, eu acho. É, apertei mesmo. Então agora a gente vem... O que é isso aqui? Vamos pegar... Pegamos. Vamos agora aqui na GM Shop, tá? Vamos começar pegando 20 mil, certo? Só pra começar aqui, 20 milzinho, básico. Aqui não tem. Vamos pegar agora 100 mil básico, basicão assim e tal. E agora a gente vem aqui e vamos pegar 1 fucking milhão de diamantes. Caraca, eu não devia ter falado essa palavra porque agora provavelmente meu vídeo não vai ser monetizado. Droga. Tudo bem. Então vamos deixar o like aí, galera, porque o YouTube tá complicado e... Ficar editando vídeo por causa de uma palavrinha é bem complicado. E tipo, eu posto um vídeo, eu gravo um vídeo, olha a hora que eu tô gravando. 6 e 7 e tenho que postar 8 horas da noite, certo? Então, complicadíssimo, tá? Eu tô pensando em gastar tudinho. Quer dizer, eu vou gastar tudinho, só que eu não sei no que eu gasto, tá, galera? Mais 5 milzinho aqui. Tô pensando se eu pego... Essas recompensas aqui, ó. Tá vendo? Tô pensando se eu pego essas recompensas. Aqui já vai 600 mil, aqui 360 mil. E lá se vai todo o dinheirinho, tá? Mas eu acho que eu vou deixar pra pegar isso outra hora. Tá? E vou focar em fazer sumão aqui, que é divertido, né, galera? Então vamos lá começar fazendo sumão de 7 aqui. Vamos ver quantos ultra-raros eu consigo. Ou vai que eu consigo um Mythic Heal. Um... Um raro mítico, né? Mythic Heal. Mythic Heal. Não sei qual é a palavra, mas sei que é um MR. De... Galeripop... De... Um... Raihorn. Quer dizer, é um Raihorn. Até agora só veio o SSR, tá, galera? Tá... Tá difícil. Mais um SSR. Olha que... Nossa, que bonito esse... Nine of Tales é muito lindo, cara. Mais um. Frog. É frog. Eu não sei como é o nome dele, cara. Olha, um Apraz. É... É Tortuígue, né? Tortuígue. É um Bulbassauro. Tá. Opa, veio dois agora. Vamos agora aqui pegar... Tu, Bulbassauro. Bulbassauro? Que Bulbassauro? É o Squirtle. E aqui eu vou pegar... O... Não. Galadus. Não, vamos continuar pegando o Salamence. Vamos pegar mais um Salamence aqui. E aqui a gente vai pegar de novo o Squirtle. E aqui... Eu queria pegar esses outros aqui. Mas... Ah, vamos pegar. Eu não sei nem qual é esse aqui. Eu não sei qual é esse Pokémon mesmo. Se alguém souber qual é esse Pokémon aí, fala nos comentários, beleza? Vamos continuar aqui fazendo Summons. Olha. Eu esqueci o nome desse. Olha, um Togepi. Eu tenho Togepi no meu time. Kabuto. E eu esqueci o nome desse. Ursa-lingue. Tem muito Pokémon que eu não lembro o nome. É... É... Será que é aquela formiga, né? Uma formiguinha que tem um... Tipo um índiozinho que tem um negócio no nariz. Esse cogumelo eu não sei o nome. Essa planta também não. E esse de gelo também não. Pince. Nossa, esse pince tá top. Uhul! Primeiramente... Pelo menos um... Um ultra raro. Olha. Falta esse Mewtwo e esse sorvete aqui. Só que eu já tenho ele. Salve pro Julian. Esse lindo. Que acabou fazendo uma participação especial aqui no meu vídeo. Mais um Nine Tails. Eu tinha Nine Tails no time. De novo. Um Zoroark, né? Bom, eu achava que ele evoluiu pro Zoroark, né? Mas... Eu tenho um desse no time e ele não evoluiu. Estranho. Acho que não tem evolução ainda. Ou tem? Eu acho que eu vi um Zoroark. Oxi. Oxi. Acho que acabou o meu... Aqui eu tô usando pra fazer o Charmander. Aqui é o... É esse. Eu poderia fazer o Gerardus? Poderia, mas eu vou fazer... Salamence. Tá. Eu tenho muito... Muitos Pokémon, eu acho. Que é isso? Ah, tá. Eu só tenho um MR. Caramba. Queria mais. Tá. Aqui? É. Vamos evoluir aqui o Salamence. Eita, meu Salamence já tá com quatro estrelas, mano. Oxi, oxi. É, porque eu não posso. E aí, mano? Ah, tá. Tá aqui. É... Acho que ainda não dá pra me evoluir. Caraca. Mano, 160. Pra evoluir ele pra estrelinhas douradas. Caraca. É muito, hein? É muito, hein? Mas deixa eu ver quem eu tenho mais aqui. Não é aqui. Não é aqui, sim. Deixa eu ver. É, tenho 120 do... Do Raikou, né? 145 dele. Tem 461 do Skrurl. É. Achei... Cara, o que que eu ia fazer mesmo? Eu ia, tipo... Decompor uns Pokémon, mas eu não... Cadê? Aqui, sim. Aqui. Como é que eu decomponho os Digimon? É... Vamos ver onde é que eu decomponho os Digimon. Aqui? Não, não é aqui. Mochila? Não. Aqui? Não é aqui. Acho que é aqui. Isso aqui. Nope. Não é aqui também, não. Também não. Também não. Também não. É... Aqui. Aqui é amigo. Aqui é o ranking. Aqui é... As mensagens. Vamos pegar mais uns diamantezinhos aqui, ó. É o penível ainda. Eu liberei algum negócio que eu não queria liberar, porque agora eu vou ter que fazer. Não, não quero liberar não, irmão. Tá bom. Tá... Tá bom, irmão. Tá... Tá bom, já sei. Quero saber onde é que eu... Desfaço meus Digimons. Que eu tenho muitos. Muitos, 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 muitos. Eu vou dar uma pausa aqui no ouvido pra ele não ficar grande, tá? Poxa, galera. Eu queria fazer o insumon, tá? Mas eu acabei de descobrir que tem um limitezinho aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo, ó. De 300. E eu não posso mais fazer. A não ser que eu faça de um por um aqui, será? Ó, nem aqui eu posso. Eu só tenho um limite de 300 sumon. Aí é mancada, né, galera? Então a gente volta aqui, né? E vamos gastar, né? Não vamos acumular. O irmão acabou de chegar e vai fazer barulho. Quer ver? Caramba! O som deve ter ficado bugado, galera. Porque a lapela caiu aqui. Vamos fazer isso aqui logo mais caro, de 600, né? Pra gente já ver o que que faz com isso. Esse 360 não vai dar. Isso aqui vai dar. Pronto. Não tem esse outro aqui também, que eu não sei o que é, mas vamos usar. Tem esse aqui de 6 mil. Tem esse aqui de pequenininho, que eu não lembrava. Pronto. Ué, já tem? Hum, não. O que é isso aqui? Ah, não quero fazer isso aqui. Então a gente já conseguiu, né? Então agora a gente vai aqui ver. O que que a gente ganhou? Vamos abrir isso. Hum, eu não sei o que é isso. Isso. Será que é? Ah, isso não é nem... Digimon, são equipamentos. Maravilha de quem é esse aqui? Do Mewtwo, eu não tenho Mewtwo. Eu não tenho esse aqui. É, o Growlite também, não tenho. Ou é o Arracanainha já. Entrei e eu tenho. Hum, até que são os... Eita, tem um dourado aqui. Que que é isso? Ah, é o do Pikachu. Uhum. Eu disse que ele ia fazer barulho. Ah, é o do Pikachu. Hum, ganhei um monte de negócio. Eu nem sei onde usar. Vamos usar isso aqui. Hum, eu vou pegar tudo para o Passauro, mano. Vamos lá. Passauro já do Charmander. Isso aqui é o que? Vamos usar também. Olha, mas estrelinha. Vamos pegar isso aqui. Hum, isso aqui é legal. Do Saito, né? Isso aqui tem o do Togepi que eu uso. Então vamos usar o Togepi. Eu espero que eu já não tenha. Vamos abrir aqui. Tem mais fragmento, né? Isso aqui é o que? Hum. Vamos abrir aqui, né? Quero deixar o meu Charmander full. Tá. Quem foi? Quem é que eu tenho aqui para fazer um? Ué? Ah, tá. São os vermelhinhos, né? Que eu já posso fazer. Ó. Vamos evoluir aqui. Será que dá para evoluir? Acho que dá. Ó. Já dá para me colocar mais uma estrelinha nele. Não, não, não é aqui. É aqui. Não, é aqui. Mais uma estrelinha. Pay. Seis estrelas. Vamos ver aqui. Ainda não dá. Esse aqui dá. Eita, eu coloquei até cinco estrelas. Nem vi. Esse aqui também tem. Growlite eu não tenho. Esse aqui eu também tenho. Vamos evoluir logo. É Sylph, né? Por que isso aqui? Na quinta estrelinha já fica com a aura douradinha. Não entendo. Vamos colocar aqui. Peraí. Mais uma. Ah, esses aqui com cinco. Com cinco estrelas eles já ficam dourado, né? Poxa, eu queria evoluir ele. Logou o Dunk, mas eu não tenho. Vamos ver. Uhum. Abri. Ah, tá. Eu já sei. É porque eu não tenho esse material aqui. Tudo bem. Acontece. Pessoal mesmo eu perdi o poder. Acho que não. Mas depois eu vou aprender melhor sobre esses equipamentos aí. Vai ficar bem legal. Vamos fazer uma fasezinha aqui. Não, uma fase não. Bora. Não tocar um time lá não. Na arena, né? É. Onde era? Arena. Eu não lembro. Não é aqui não. Arena, 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 arena. Acho que é aqui. Não é aqui. Cara, onde era a arena? Hum, o que que não é? É aqui? Também não? Clássico. Eu não lembro de arena. Acho que é aqui. Hum. Gente, eu não lembro de arena. Vamos ver mais um pouco de Pikachu. Pronto. Cadê? Aqui, achei. Quase. Eu não acho. Vamos atacar esse cara aqui. Esse é o meu time. Pei. O cachorro fraquinho. Toma. Nossa. Não teve nem dano. Será que ele já tá dando dano agora? É. Foi um dano bom. Toma. Hum. Legal. Olha o meu golpe do charizard agora. Pegue todo mundo. Pega fogo, cabra. Ixi. Será que essa palavra tira monetização? Espero que não. Toma. Caraca, a útil do Zoro é forte, hein? Vamos ver. Nossa. Acho que ele cura. Vai lá, Stélix. Ah. Ele me dá defesa. Legal, legal, legal. Toma uma pedrada. Toma uma pedrada na cara. Tornado de fuego. Peguei. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos aumentar agora os corações. Não, não dá para aumentar os corações, hein? Ué, acho que é porque eu ainda não abriu os negócios lá. Lembrando, galera, que esse jogo aqui, ele tem energia aqui meio que infinita. Opa, pera. Não é essa aqui, não. É o pãozinho, irmão. Oxe. Estou fazendo errado. É o pãozinho. Vamos aqui comprar. Você pode comprar um monte. Para ter energia infinita. Tá, galera? Não é energia infinita, mas tipo, é muita energia. Por tão pouquinho. Tipo, vocês viram que eu ganhei um milhão. Amanhã eu vou ganhar mais um milhão. Tipo, a energia sem energia é um diamante. Então, não é só eu ficar atacando direto que eu pego o level máximo. Se eu quiser, no caso, né? Talvez eu faça isso em uma live, será? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Peguei muita energia. Tipo, eu venho aqui numa fasezinha normal. Essa não, porque eu acabei de entrar. Pego isso aqui, que eu não sei o que é. Mas vamos pegar. Peguei. Aqui, ó. Pego uma fase. Essa aqui. Acho que aqui que dá para fazer vários. Aqui só faz um saque aqui. É, aqui faz 10. Tá vendo? Aí eu vou fazendo. Aí eu faço, 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 faço. Aperta, 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 aperta. Aperta, 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 aperta. Não dá mais. Aperta, aperta, aperta. Vou apertando, vou apertando, vou apertando. Se eu jogo crachá, não tem problema. Vou apertando e vou upando. E vou ganhando. Eu ainda não vi se elas têm limite, mas eu acho que não. Mais um nível. E vou apertando. Quando a energia acabar, eu compro de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Aí eu pego o level máximo. Pronto. 36. Vendo? E peguei nível pra caramba. Aí é só depois administrar o time. Tá, galera? Aí ainda veio mais um ainda que demorou pra vir. Tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de deixar aquele like, beleza? E lembrando que o link pra esse jogo aqui tá no vídeo que eu apresentei ele, beleza? Então, não esqueçam de dar aquele like maroto, beleza? Então é isso. Tamo junto a nós e... Falou!